Você partiu, saudade te deixou, eu chorei O nosso amor foi uma chama, o sopro do passado desfaz Agora é cinza, tudo acabado e nada mais Você partiu de madrugada e não me disse nada, isto não se faz Me deixou cheio de saudades e paixão Eu me conformo com a sua ingratidão Chorei porque você partiu, saudade te deixou, eu chorei O nosso amor foi uma chama, o sopro do passado desfaz Agora é cinza, tudo acabado e nada mais Agora desfeito nosso amor, eu vou chorar de dor, não posso esquecer Vou viver distante dos seus olhos Oh, querida, nem me deu um adeus por despedida O nosso amor foi uma chama, o sopro do passado desfaz Você partiu, saudade te deixou, eu chorei Você partiu, saudade te deixou, eu chorei O nosso amor foi uma chama, o sopro do passado desfaz Agora é cinza, tudo acabado e nada mais O nosso amor foi uma chama, o sopro do passado desfaz E o meu amor foi uma chama, o sopro do passado desfaz E o meu amor foi uma chama, o sopro do passado desfaz Tchau.